Lambaçalha Ela prendeu com o mocego pendurada no pau E cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Um bum lá em cima, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Um bum lá em cima, cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Um bum lá em cima, cabeça pra baixo Olha o mocegão bebê, vem, vem, vem E mostra o mocegão novinha E bota ele no chão O mocegão novinha E bota ele no outro mocegão novinha Ou bota ele no chão O mocegão novinha Vem, 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 vem Mas ela foi no pé de manga Só para aprender O que o mocego faz Pra sobreviver Mas ela foi no pé de manga Só para aprender O que o mocego faz Pra sobreviver E cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Bumbum lá em cima, cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Bumbum lá em cima Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Bumbum lá em cima Eu pra baixo Bumbum lá em cima Vem, mostra o mocegão Novinha Novinha O botelinho no chão O mocegão Novinha E bota ele Mostra o mocegão Novinha O botelinho no chão O mocegão Vem, 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 vem A meia noite no quintal Ela ficou me zebando O barulho do mocego No pé de manga Gritando Ela fica excitada Com aquela arrombação O que o mocego faz Em cima Ela quer fazer no chão Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Bumbum lá em cima Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Bumbum lá em cima Cabeça pra baixo Cabeça pra baixo Bumbum lá em cima Cabeça pra baixo Vai bebê, bumbum, vai, vai Mostra o mocegão, novinha, e bota ele no chão O mocegão, vai bebê, bota ele Mostra o mocegão, novinha, e bota ele no chão O mocegão, novinha, e bota ele Mostra o mocegão, novinha Mostra o mocegão, novinha, e bota ele no chão O mocegão, novinha, e bota ele no chão Lomba saia Que delícia, bebê